Fala, galera! E hoje eu trago uma fragrância que eu já tinha sentido ele uma vez em loja e já tinha decretado na primeira cheirada. É a melhor fragrância de Al-Watania que eu já senti. E coloco mais. Pra mim, é a melhor fragrância até 300 reais da perfumaria árabe. Olha! Você precisa conhecer. Fica comigo e fica sabendo que fragrância é essa. Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje eu trago uma fragrância árabe, vinda dos Emirados Árabes, da marca Al-Watania. Eu fui o cara, o primeiro cara no Brasil a falar de Al-Watania. Eu tenho um vídeo lá do Barique Al-Dahab que traz... É, esse nome zoado mesmo. Mas o bicho é um dos perfumes amadeirados, resinosos, mais potentes e marcantes que eu já senti. O vídeo tem mais de 30 mil visualizações. Dá um confere lá que vale muito a pena. Só que, gente, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Eu cheguei a fazer treinamentos dessa marca quando ela chegou aqui pela distribuidora oficial no Brasil. E, gente, agora eu posso dizer que eu conheci a melhor fragrância dessa casa. E, como eu disse, tá entre lá as três melhores fragrâncias até 300 reais. Gente, eu falo aqui, ó, do Wood Mystery Intense. Gente, ainda tem uma coisa. Ela lembra uma fragrância de nicho que tá no hype total e completo. E vou te falar. Entrega algo assim. Vamos dizer que entrega 60% do que aquela fragrância entrega, custando 10 vezes menos. Gente, é um absurdo. Vamos falar, então, dessa fragrância hoje que é uma coisa linda. Começando aqui pelo frasco, gente. O frasco é algo, assim, absurdo. É de um material extremamente rígido, pesado e maciço. Você nem consegue ver muito líquido aqui, não. Tem essa frente em dourada, tá? A tampa também pesada. Olha, pesadona. Borrifador de ótima qualidade. Uma apresentação linda. Essas cores já entregam um pouco o que é a fragrância, né? Se você conhece a fragrância Wood for Greatness, da Início Parfum, uma marca que pertence do mesmo grupo de parfum de Marli, é uma marca de nicho de muita qualidade, porém que não ousa tanto. Isso não quer dizer que seja algo ruim, não. Isso quer dizer que é uma marca que, se você quer entrar no nicho, investir, é uma marca que vale a pena. Mas, você não precisa, se não quiser, gastar 3 mil reais com Wood for Greatness, Wood for Happiness, Musky Therapy, várias fragrâncias da casa. Pelo menos a Wood for Greatness, eu te aconselho a testar essa fragrância aqui antes. Onde você encontra essas fragrâncias? Lojas World Free. Se você é do Rio de Janeiro, existem mais de 10 lojas, mais de 15 lojas no Rio de Janeiro que tem fragrâncias da Aluatania, tá? Principalmente a loja do Barra Shopping, a loja do Tijuca Shopping, entre várias outras que tem essa fragrância. Testa ela lá e, cara, você vai ter algo muito próximo dessa fragrância de nicho sensacional. É igual? Não é. Mas é bem próximo. Isso eu posso garantir. Cai dentro. Bom, gente, vamos então falar dessa joia aqui, tá? Cara, esse perfume aqui me surpreendeu por ele trazer dois momentos e isso ficou muito parecido com o Wood for Greatness, que são dois momentos, uma saída mais rebelde, uma saída mais indólica, amarga, um amadeirado, bem crespo, vamos dizer assim, e depois ela vai amaciando, depois ela vai ficando arredondada, macia, uma coisa mesmo bem de encontros, bem romântica, assim. É uma coisa de louco, uma coisa de louco. Duas experiências muito interessantes. Vamos falar dela agora. Vou borrifar a fragrância aqui pra gente pegar novamente esse início, pra vocês entenderem o que que faz a fragrância trazer essa ideia que eu acabei de passar. Nesse primeiro momento, ó, ele já sai a nota amadeirada, bem marcante, que parece ser uma nota de Wood, bem evidente. O Wood com muita qualidade, não é um Wood sintético de butiquim. Ele entrega aqui uma qualidade muito boa desse Wood, tá? Muito boa. Eu acabei de fazer aqui, de gravar um vídeo dos melhores perfumes de nicho da minha coleção e senti muita coisa com o Wood. Posso dizer que eles aqui entregam um Wood de muita qualidade. Esse Wood já vem com aquele teor levemente amargo, amadeirado e resinoso. Porém, a nota de açafrão já vem aqui muito evidente. O açafrão vai trazer um conceito de couro defumado aqui. Ele traz um ar especiado a couro assado animálico. Então, você já tem uma explosão, assim, de notas mais rebeldes, de notas mais ousadas. Então, você pode falar, Pô, Felipe, será que eu vou gostar disso no primeiro momento? Será que é um perfume pra mim? Eu não tô acostumado muito com esse tipo de perfume. Calma. Calma, que isso é só a primeira etapa. Nesse momento, a fragrância tem pegada de fragrância de nicho. E não perde em nada pra fragrâncias de nicho até mil reais. Posso te dizer isso com certeza. Entrega algo muito bonito nessa saída. Muito ousado. Mas essa ousadia passa agora por um processo. Porque poucos minutos depois, dez minutos depois, você começa a ter a chegada da noz moscada, que vai trazer um ar mais de tempero, vai trazer um ar macio. E a nota de lavanda, que joga um pouquinho de frescor nisso que parecia ser algo muito fechado e bruto. Você continua tendo ainda aqueles tons iniciais, porém agora com algo mais designer, vamos dizer assim. Você traz um equilíbrio. Você perde aquele teor extremamente nicho e ganha agora um equilíbrio. Eu adoro a nota de noz moscada. Traz essa característica de sofisticação. Traz um ar mais VIP, quente pra fragrância. Porém, a lavanda aqui, ela dá essa balanceada na fragrância. Então, ela já começa aqui, depois de dez, quinze minutos, mostrar uma cara mais amigável, né? Eu adoro esse início indólico. Eu tô falando num sentido, pra você que não tá tão acostumado com fragrâncias ousadas, ela segue por esse caminho. O grande diferencial, por exemplo, dela do barique, que o barique, ele é muito, ele puxa muito pro âmbar. E traz um ar muito resinoso e doce. Aqui ele já fica mais seco. Já fica mais... Até parece que, assim, lá, um toquezinho doce que aparece aqui, bem de fundo, um pouco ambarado, me remete até um pouquinho a framboesa, alguma fruta vermelha. Não tem, tá? A princípio não tem, mas me dá essa sensação que torna a fragrância confortável e agradável também. Aconchegante nesse momento. Bom, esse perfume segue pro seu final cada vez mais confortável, né? A gente tá acostumado a ver esses perfumes com oud, madeiras, defumadas, ou joga-se uma framboesa, ou joga-se alguma outra coisa. Mas, o verdadeiro propósito de existir dessa fragrância, e da fragrância oud for greatness, é que eles são fragrâncias que trazem essas notas orientais do nicho, porém, eles são mais fáceis de utilizar. Tanto que, no final, você traz musk e patchouli pra fechar esse pacote de romantismo. Então, essa fragrância, se você borrifar ela, encontrar com alguém 40 minutos depois, por exemplo, eu te garanto que essa fragrância já virou uma fragrância romântica. E você ainda tem lá os seus 30 minutos, vamos dizer assim, de uma fragrância com cara de nicho ousada. Então, ela vai deixar você apreciar essa coisa que foge do lugar comum, mas depois ela fica agradável pra quem chegar perto de você ter uma experiência muito agradável. Então, gente, Bato Martelo é a fragrância de awatania e a fragrância de até 300 reais, mais ou menos, mas de melhor qualidade que eu já senti, tá? Vale muito a pena. A apresentação é linda, a qualidade de matérias-primas é muito boa, ficando ali um irmão, ali, próximo do Wood for Greatness, que é uma fragrância que tá extremamente hypada, tá bom? E tem uma performance de 10 horas na minha pele. Não é problema de performance. Muito agradável, agradou pessoas de 70 anos, de 50 anos, de 40 anos, de 30 anos. Todo mundo que eu mostrei essa fragrância ficou muito interessado, principalmente que eu apresentei ela depois daquele período. Fica aí a dica pra você utilizar essa fragrância da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Vocês encontram aí no site da World Free ou em qualquer loja da rede. Use o meu cupom FL10, tenha desconto, 10% de desconto. Se caso algum problema o cupom não funcionar, se for a primeira compra, tem lá como primeira compra, você cadastra alguma coisa e ganha também 10%, tá bom? Diz aqui nos comentários quais fragrâncias vocês mais gostam da Awatania. E se você já sentiu essa. Se não, cara, pode partir pra uma loja e sentir. Isso aqui é um tiro certo. É uma entrada na perfumaria de nicho, gastando pouco e com certeza vão te confundir com aquela fragrância magnífica de início. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.